Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era um ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar, tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres, vocês sempre terão consigo, mas a mim, vocês nem sempre terão. Meu amado e minha amada, Eu vejo aqui O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Entregando o que Ele tinha de melhor O Seu Filho amado O Seu Filho unigênito Jesus Cristo Ele Olha para a humanidade E diz assim Eu amo Eu não vou desistir de vocês Embora A gente dá muito motivo, né? Para Jesus desistir da gente Mas Ele olhou e disse assim É o meu povo E eu vou entregar o que eu tenho de melhor Eu vou entregar o que eu tenho de mais precioso Jesus, Ele não foi lá no céu E pegou um anjo qualquer E disse assim Vai lá, anjo José E desce aí E morre por esse povo Que Deus poderia ter feito isso, não poderia? Ele poderia ter pego um anjo qualquer lá no céu E poderia ter colocado para a salvação da humanidade Mas Ele escolheu o que Ele tinha de melhor Para revelar o Seu amor Para revelar Que Ele não havia desistido da humanidade E Ele entrega para você, Jesus E Ele diz assim Jesus, por clarissa Vai lá na terra Sofre Humilhações Desprezo Zombaria Você vai ser cuspido Você vai ser escoteado Você vai ser pregado Pregado numa cruz Você vai morrer Mas vai ressuscitar o terceiro dia Mas vai lá e mostra o quanto eu amo Clarissa Vai lá e mostra o quanto eu amo Selma Vai lá e mostra a Bárbara O quanto Que eu não desisti dela Vai lá e prova a Vânia, a Ângela, a Raimunda, ao Denise O quanto Que eu tenho interesse na vida dela O quanto que eu quero Um dia trazê-la para mais perto Por que que eu introduzi dessa forma essa palavra? Porque Quando eu olho para as escrituras Amado, amada do Senhor Eu vejo Deus Dando o Seu melhor Dando o mais precioso Mas O que eu tenho oferecido a Ele Nós oferecemos o melhor de nós para o mundo Para a família Para os amigos, né? Para o patrão Para o nosso trabalho Mas para Deus Para Deus Para Deus nós Me parece que sempre oferecemos o pior O resto E aqui eu olho para essa mulher E eu vejo Ela dizendo não Eu vou dar o melhor que eu tenho Tem até um perfuminho lá barato No meu guarda-roupa Que eu comprei Na feira E que eu uso Ele Diariamente Eu poderia sim Derramar nos pés de Jesus Iria perfumar Eu não iria ter tanto gasto Eu não iria ter uma despesa tão grande Se assim eu fizesse Mas eu não vou dar esse perfuminho barato Para Jesus Eu vou oferecer O precioso que eu tenho Eu vou pegar o perfume caro Eu vou pegar o perfume Que vale 300 denários Que equivale a um ano de trabalho Um ano de trabalho meu Eu vou dizer Jesus Olha aqui Como eu te amo Eu não vou revelar o meu amor Com aquele perfume barato Que está lá guardado No meu guarda-roupa Eu vou mostrar o quanto eu amo Jesus Quando eu entrego O que eu tenho de melhor O mestre da Galileia Merece O perfume caro Amado, amada Veja uma atitude De uma mulher Que tinha um coração Devoto A atitude de uma mulher Que Entendia que Nada mais importava Que nada era Superior Veja aqui uma atitude De uma mulher Que entendia O valor de Jesus Ali Na sala da sua casa Maria estava declarando assim Jesus Tu és mais precioso Do que o puro nardo Existe um tipo de linguagem De amor Que é revelado Através de presentes Existem pessoas Que revelam o seu amor De várias formas Por exemplo Algumas pessoas gostam De revelar o seu amor Com tempo de qualidade Ou seja Eu mostro o quanto eu te amo Quando eu paro E estou com você E dedico o meu tempo a você Junto de você E tento fazer daquele tempo Um momento especial Existem alguns tipos De pessoas Que revelam o seu amor Presenteando Quando ela dá Alguma coisa Ela gosta de marcar Os momentos Dando presentes Que é uma dificuldade Que até eu tenho E assumo isso Eu Eu expresso o meu amor De muitas outras formas Mas Eu tenho dificuldade Para presentear A pessoa Presente Comprar presente Eu sempre acho Que aquilo a pessoa não precisa Que aquilo a pessoa não gosta Que aquilo não combina Com a pessoa Eu não sei olhar os detalhes Mas existem pessoas Que tem habilidades De perceber O que as pessoas Gostam Precisam Qual perfume Que ela gosta Se é um perfume Mais cítrico Se é um perfume Mais amadeirado Se é um perfume Mais adocicado Qual tipo de roupa Que ela veste Essa pessoa Desenvolve uma habilidade Eu não sei explicar Como Como a minha mãe Irmã Sandra Tess Ela tem isso Ela compra as coisas Para mim E ela sabe exatamente O que eu gosto Mas no dia do aniversário Dela Eu não sei presentear Ela Porque Eu tenho muita dificuldade Algumas vezes eu acerto Mas a maioria das vezes Eu erro Mas essa é uma das linguagens De amor dela Ela presenteia Imagino que Maria Ela tinha também Esse desejo De presentear De doar Essa era uma forma Dela revelar O amor dela E ela declara Olha Jesus Veja só Como eu te amo Perceba o quanto Eu sou apaixonada Por você Perceba o quanto A tua presença Me faz bem Que eu abro mão De tudo aqui Nesta terra Para derramar O meu coração Diante de você E dizer que Isso aqui pra mim Não é nada Isso aqui pra mim Diante da tua grandeza Diante da tua presença Eu ofereço O melhor que eu tenho E eu pergunto a você Nessa manhã Estamos chegando Já ao final Do ano Aliás já estamos No final do ano Mas no início Do mês de dezembro E Será que nesse momento Você poderia fazer Uma reflexão O que você entregou Ao Senhor Esse ano E eu não estou falando Dos seus dízimos E ofertas Também Porque quando você Dizima Quando você oferta Você abre mão De uma coisa Que pra você É preciosa Não é? Dinheiro Meu irmão É difícil A gente trabalha Muito Pra conquistar O que a gente tem Mas eu não estou falando Somente disso Eu estou falando Sobre Tempo Eu estou falando Sobre dedicação Eu estou falando Sobre Energia Quanto de energia Você gastou Pela obra de Deus O que foi que você fez Para que a obra do Senhor Pudesse prosperar Nessa terra Quanto você se entregou Ou deixa eu perguntar De uma forma diferente Quanto você fugiu De fazer a obra de Deus Quantas vezes você correu De algo que você poderia fazer Para o Senhor Na igreja Você que faz parte De um órgão Você Trabalha o dia inteiro Você Gasta suas energias Em tudo Mas quando chega A hora ali De ir para o ensaio Daquele órgão Que você faz parte Me parece que nunca Você tem energia Para aquilo Você está entendendo Que Deus está falando Ao seu coração Você passa o seu dia inteiro Gastando todas as suas energias Em tudo Que você considera Ser prioridade Em tudo Que você considera Ser importante Mas o momento Que você Deveria guardar Para Deus Que deveria Estar em primeiro lugar Você Sempre deixa Para depois E na pior das hipóteses Esse tempo Nem existe Através dessa palavra O Senhor Nos revela A atitude Desta mulher E ele diz assim Minha filha É exatamente Assim que eu te quero É exatamente Assim que eu te quero Com amor Fazendo com amor Tendo amor Em tudo Que você faz Para mim A Bíblia Lá em Salmo No capítulo 100 E o verso De número 2 Davi Ele diz assim Servir Ao Senhor Mas ele não diz Apenas servir Ao Senhor Ele diz Com alegria Coloca alegria Coloca excelência Coloca amor Em tudo Que você faz Para Deus Entenda Ele É o mais importante Entenda Sem ele Você não pode Fazer nada Entenda Você precisa Dar o que você Tem de melhor Entenda Deus Deve ser Prioridade Entenda Deus É uma necessidade Vital Quem sabe Hoje você se encontra Morrendo Morrendo por dentro Morrendo de ansiedade Morrendo Em depressão Porque você não Entendeu ainda Que Deus É uma necessidade Vital Que Deus É prioridade Eu não estou Dando diagnóstico Para você Porque eu não Sou médica E existem Muitos Existem Muitos fatores Que podem levar Você a uma depressão A uma ansiedade Mas também tem Muita gente Aqui me escutando Que está sofrendo Crises terríveis De ansiedade Que entrou Mergulhou Numa depressão Porque não Porque não está Olhando para Cristo Quando Cristo Quando Cristo está dizendo Filha Vem cá Se aproxima de mim Que eu tenho a cura Você diz Não Senhor Deixa para depois Para mais tarde Ah Senhor Mais no futuro Eu vou me dedicar Mas agora Eu preciso gastar O meu tempo No meu trabalho Eu preciso me dedicar Mais a minha família Eu preciso Me dedicar mais Ao meu crescimento Profissional Eu preciso Aqui Senhor Deus passar Nesse concurso Eu preciso Aqui estudar mais Ah Senhor Tu ficas Para depois E você está aí Adoecendo Adoecendo Porque não soube Colocar Jesus Com prioridade Você sabe Uma pessoa que Faz hemodiálise Ela precisa Toda semana Uma vez Duas vezes Algumas pessoas Três vezes Outras até mais Precisa Ir Passar um tempo Ali diante daquela máquina Filtrando Seu sangue Para que aquela pessoa Ela possa Voltar Para os seus afazeres Com seu sangue limpo Porque O seu corpo Os seus rins Os seus órgãos De uma maneira geral Já não estão funcionando Perfeitamente Estão completamente Comprometidos E aquela máquina Ela faz aquela limpeza No sangue da pessoa Que O seu organismo Já não faz E quem Precisa Da hemodiálise Sabe Que se faltar Aquele tratamento Se faltar Aquele dia Marcado Para aquele cuidado Aquela pessoa Pode vir a falecer E ela simplesmente Não diz Ah, deixa para depois Deixa para depois Deixa para depois Semana que vem Eu faço Mês que vem Eu faço Ela entende Que aquele procedimento É vital E ela Ela não tem Outra alternativa Ela precisa Compreender Que o seu corpo Já não funciona mais Deixa eu falar uma coisa Para você Cristão Você não funciona Sem a sua Hemodiálise espiritual Você não funciona Sem o seu momento De limpeza Com Deus Você não vai Funcionar bem E você corre o risco De adoecer E corre o risco De morrer E você precisa Compreender Essa verdade Não fique por aí Achando Que as coisas Podem ser Do seu jeito Não fique aí Achando Que você Pode viver bem Sem este momento Com Deus Sem a presença Aleluia Mas nós estamos Dando os nossos restos Para o Senhor O resto do nosso tempo Essa é a verdade O resto Da nossa energia O resto Da nossa alegria Da nossa dedicação Do nosso empenho Da nossa vontade Amado, amada Do Senhor Jesus A Bíblia me fala Lá em 1 Coríntios No capítulo De número 9 Dos versículos 24 Até o 27 Sobre o atleta Vocês não sabem A Bíblia diz aqui A Bíblia diz aqui Todos os que competem Nos jogos Se submetem A um treinamento Rigoroso Para obter Uma coroa Que logo Perece Aleluia A Bíblia está me contando Aqui sobre o esforço Que um atleta Ele deve fazer Para obter A sua medalha O seu troféu Aqui na terra A minha filha A minha filha Ela tem 12 anos E ela se descobriu Uma boa jogadora De vôlei Ela é grande Ela já está maior Do que eu Com 12 anos Ela já calça 42 Tênis 43 Quem já viu Clarinha na igreja Quando ela coloca Um salto alto Ela fica bem grandona E está bonita Demais Jesus E agora ela Diante de tantos esportes Que já fez na vida Que eu sempre fui Uma grande incentivadora Ela descobriu Que ela joga vôlei Joga bem Inclusive já foi competir Em outros estados É o meu orgulho Ontem mesmo Eu fui acompanhá-la Num jogo de vôlei Torcer Gritar Vibrar por ela E Eu vejo ela Com muita dedicação Ela não troca O treino dela Por nada Eu que fico Brigando com ela Filha Você tem que estudar hoje Não vai Não vai para o treino Mas por que eu torci Estou gritando aqui Clarinha Porque eu tenho acompanhado de perto Tenho visto o esforço dela A dedicação dela Como ela está amando isso E como ela quer Ser o destaque Como ela quer ser sempre melhor Ela já tem ali Uma coleção de medalhas Que já ganhou Ao longo dos campeonatos E um dia desses Quando eu cheguei De um campeonato Em que o time dela Foi vencedor Cheguei com as minhas sobrinhas Beatriz Bia Não sabia E Rana Raninha Sentei com elas E li essa palavra aqui Eu lembro que Raninha fez Tia tem tudo a ver Com o que a gente fez hoje Todos os que competem Nos jogos Se submetem A um treinamento Rigoroso Para obter uma coroa Que logo perece Só que a Bíblia diz aqui Mais nós Nós fazemos Para ganhar uma coroa Que dura O atleta Ele se empenha Ele se esforça Ele ganha uma medalha Ele ganha um troféu Daqui a pouco Ele quer treinar mais Quer desenvolver mais Para Cada dia se superar Nos seus tempos Nas suas colocações Mas nós Que somos cristãos Devemos nos esforçar Todos os dias Mais e mais e mais Só que não é para ganhar Um troféu Que passa Nós cristãos Temos que nos submeter A esse treinamento Rigoroso aqui Você sabe que não é fácil Você sabe que não é fácil Aí o O escritor aqui Primeira Coríntios Diz Sendo assim Não corro Como quem corre Sem alvo E não luto Como quem esmurra O ar Mas esmurro O meu corpo E faço dele Meu escravo Para que Depois de ter pregado Aos outros Eu mesmo Não venha a ser reprovado Ele fala aqui Sobre essa guerra Sobre esta luta Amada Do Senhor Meu amado Deus está dizendo Ei meu atleta Se doem mais Para você Alcançar Não um troféu Que perece Não um troféu Não uma coroa Como era Aqui a Bíblia está dizendo Como era costume Como era o costume Daquela época Uma coroa Que perece Não uma medalha Que você vai ganhar Mas Você vai ganhar Uma coroa De glória Que dura Para sempre Se doem mais Entregue mais O que você tem De melhor Se dedique Na sua carreira Espiritual Aleluia O atleta Ele não doa O resto O atleta Ele não Não deixa Para depois O que ele sabe Que tem que fazer Hoje O atleta Ele Deixa para gastar O melhor que ele tem Das suas energias Naquilo que ele pratica Então meu amado Minha amada Amanhã eu quero Continuar essa mensagem Essa mulher Ela quebrou o vaso E entregou A Jesus Tudo que ela tinha E quando ela Assim o fez Chegou alguém Para criticar Chegou alguém Para dar opinião Saiba que Algumas vezes Quando você decidir Dar o seu melhor Você vai incomodar Você vai incomodar Familiares Você vai incomodar Até seu marido Sua esposa Você vai incomodar Filhos Você vai incomodar Até pessoas Da sua igreja Que estão no mesmo propósito Judas O ladrão Ele começou a criticar Aquela mulher Por conta das ações dela Porque ela decidiu Colocar Jesus Como principal Como prioridade Mas eu vejo Aquela mulher Não se importando Com a opinião De ninguém Ela continuou lá Firme e forte Na sua missão Amém Amém